Música Bem, nesse bloco do programa literalmente você vai viajar Asas da imaginação, não, realidade, topo do mundo Eu estou aqui com o Rogério e a Ludmilla Que são os novos proprietários Saíram lá de cima, lá de Alphavid Estão pra cá agora E vale a pena você conferir Sobretudo com o Célio Balona aqui Toda semana que é tudo de bom Vai lá, roda a VT Música Eu estou com o Ludmilla e o Rogério Tamietti Proprietários do Topo do Mundo Ludmilla, conta pra gente essa mudança Pra esse novo endereço tão legal Marcela, pra ficar mais perto aqui de BH Né Marcela, quanto tempo a gente Na Serra da Moeda, 14 anos Agora a gente está iniciando uma nova fase mesmo Continuamos aqui com esse visual lindo de BH Nova Lima, região metropolitana Mas a ideia é justamente essa A gente vir pra perto de BH Tá mais aqui pertinho de vocês E Rogério, tem muita novidade Eu sei que o cardápio está cheio de novidades Mas o André vai contar pra gente E você, quais são as novidades que você conta pra gente aqui nesse novo endereço Tem um cardápio novo, né Tem o visual, tem estacionamento coberto Né, e não vai ser cobrado dos clientes Então convido o pessoal pra vir aqui conhecer Então convido, né, o pessoal Pra vir conhecer E o nosso site é www.topodomundo.com Tá? Sejam bem-vindos ao Topo do Mundo Eu tô com o André Rotondo Ele é chefe e agora sócio do Topo do Mundo André, conta pra mim da sua especialidade O que você vai apresentar de gostoso aqui? Bom, a gente vai trabalhar um pouquinho Voltado pra cozinha mineira Uma coisinha diferente Mas bem gostosa, na verdade E o que que vem do antigo Topo do Mundo que você trouxe E o que que você colocou de novo no cardápio aqui? Risoto mineiro não pode faltar De jeito nenhum, né Tô colocando um jarrezinho de frango Calda de goiabada picante Vou trabalhar com torrezos de barriga Um purêzinho de espinafre também Coisas bacanas Tchau 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 Tchau